Fala galera, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, gente, tudo bem, tudo bem, pessoal, nesse vídeo aqui Quero mostrar pra vocês tipo um jogo de Hytale, o Paracelular Como é que funciona esse jogo aqui maravilhoso, que eu não sei também como é que vai funcionar Bom, pra primeira coisa, a primeira impressão que a gente vai ter que ver aqui Tem os personagens que a gente pode estar escolhendo, masculino, feminino aqui, no canto esquerdo superior Bom, eu vou colocar o masculino aqui, a cor de pele você pode também estar alterando, vamos ver essa pele aqui como vai ficar Vou deixar nessa aqui, a cor de cabelo você também pode estar alterando, a cor do corpo também você pode estar alterando Vamos deixar aqui no vermelho, e a gente vai mexendo aqui na armadura nossa também pra vocês verem como é que altera tudo Tem várias formas aqui de armadura, só que você não pode criar uma, você tem que escolher o que já está aqui E a forma de cabelo também já tem pronta aqui pra gente, então a gente pode estar escolhendo uma forma de cabelo Vou ver uma aqui, e também tem o visual pra gente, que da hora Um óculos aqui ó, de boa, beleza Ó, vamos botar isso aqui Também tem o sorriso da pessoa, vamos ver aqui, vamos colocar agora a cabeça Ah, essa cabeça aqui altera, então não, não, tem 16 formas de cabeça, mas não vou estar colocando nenhuma daquelas Vou estar deixando aqui mesmo Bom, é isso aí pessoal, vamos ver esse personagem como vai ficar Eu vou salvar agora o personagem, e bora, acorde, chegamos aí ao nosso destino Vamos lá pessoal, o box setor B36 Bom pessoal, esse jogo que está na Play Store, link na descrição do vídeo Ele está em não lançamento se não me engano Vamos ver aqui, olhar, mover, saltar Bom, estamos em 3D aqui a câmera Agora tem a primeira pessoa, e tem a terceira pessoa Parece mesmo um Hytale, um pouquinho assim É, é tipo Minecraft press Só que não é muito Hytale, né Porque é tipo do futuro, lá é medieval Suba aqui Bom, vamos ver, vamos ver, vamos ver Toque para abrir Pegamos um metralhador, é da hora Metralhador Metralhador é level 1 Vamos ficar com essa metralhadora Opa, pegamos um míssel épico também Pegamos duas coisas novas aqui Vai invadindo planetas, é isso aí, será? Eu não sei ainda como é que funciona esse jogo aqui pessoal Mas tem muita impressão de ser Minecraft estilo Hytale, só que do futuro Será que é o Hytale do futuro esse jogo aqui? Quer que esteja o seu planeta principal, é possível mudar mais tarde Ok Player Versus abandonado É eu versus uma pessoa, você precisará chegar ao portão principal Para dominar sua base Ah, tá Bota aqui Vem aqui Beleza pessoal Agora a gente vem aqui, volta pra cima e iniciar A gente vai combater, parece que alguém online Ou não, não sei Criando os blocos sorretos Beleza Aqui é salta, aqui é taca Tá, 3, 2, 1, começar Beleza, tô com o meu entralhador agora Ah, meu objetivo é mover aqui Opa, tô levando dano em algum lugar Eu vou morrer Cadê o maluco que tá tirando? Ah, tô do meu lado, velho Caramba gente, eu tô com 6600 porquê de HP Ah, velho Você é louco Caramba, cadê os malucos gente? Eu não sei Ah, a torreta aqui ó Tá Tá, parece que são umas torretas Eu devia ter olhado melhor Pera Zoom isso daqui Por que zoom? Ah, tudo isso aqui é torreta gente Ah, tá tirando automático agora Beleza, tá tirando automático Minha vida Tá muito Tá muito pouca, né Eu tenho que saber como recuperar a vida Mas pelo que eu tô vendo agora Tem tempo também isso daqui Tem tempo Beleza Vamos descirando por aqui Todas essas torretas Ok Tá indo daqui Vamos ver Vamos ver aqui, beleza Não tem como entrar por aqui gente Só hora, ganhamos Ganhamos Bom, acho que era só isso né pessoal Que tinha que fazer nessa primeira fase aqui Acho que esse jogo é o modo de fases né Pelo que parece Não é mudar a bar Vou ver aqui Vou dar uma olhada aqui a primeira Antes de tudo Tem que assistir 4 vídeos Ou você tem que gastar essa moedinha roxa Eu não vou gastar nada Mudar seu personagem Tem como ainda Jogo O nome do player Tem como mudar Vamos vir aqui mudar Aqui tem a sua classificação Classificação Império Você ainda não pode fazer isso Não sei se é online também pessoal Jogo novo aqui pra vocês Beleza Vamos ver o que tem aqui na caixa Tem essas moedinhas aí Que eu não sei o que significa Upamos a metralhadora Peças pra defesa também Raro Pisca Beleza Fechou pessoal O vídeo vai ficando por aqui também Agradeço todo mundo que assistiu esse vídeo aqui Deixa o like aqui no vídeo Pra gente continuar trazendo vídeos pro canal E é isso Valeu Falou Fui